Já são mais de sete horas de buscas no Lago Paranoá em torno de um caso misterioso que envolve a morte de um bebê. O repórter Carlos Capelli acompanha o trabalho dos bombeiros desde cedo e fala ao vivo com a gente direto lá pertinho da ponte JK. Boa tarde, Capelli. Lívia, boa tarde. Na verdade, ninguém ainda conseguiu entender exatamente o que aconteceu aqui no lago. O que se sabe é que o corpo de uma criança com idade entre sete e nove meses foi encontrada no começo da noite de ontem. A partir de então, os bombeiros começaram a vasculhar o lago. Ontem, por cerca de uma hora e hoje, retomaram essas buscas às seis da manhã. Eles procuram algum documento, o corpo, inclusive, de um outro adulto, porque, afinal de contas, uma criança de colo provavelmente não estaria sozinha num lugar como esse aqui, ou até mesmo uma mancha de óleo que possa evidenciar que alguma embarcação afundou e que, logicamente, essa criança acabou também morrendo afogada. Agora, pela manhã, nós acompanhamos as buscas, conversamos, inclusive, com o mesmo sargento que fez o resgate do corpo ontem e vale dizer que até esse exato momento, nenhuma informação foi levada até as delegacias, muito menos aos hospitais de alguém procurando por uma criança desaparecida. Veja a reportagem que a gente preparou agora pela manhã. A procura agora é por algo que possa ajudar a entender o que aconteceu. Uma equipe do grupo de busca e salvamento faz um pente fino pela superfície do lago. Os bombeiros usam um barco de resgate, além do apoio de um jet ski. Então, a gente está mantendo as buscas por volta de 22 horas. Vamos manter duas embarcações fazendo patrulhamento do lago, desde a ponte JK até a ponte Costa e Silva e também a região ali próximo ao Morro do Careca. O corpo do bebê, aparentemente com a idade entre 7 e 9 meses, foi encontrado no começo da noite deste domingo. A gente foi acionado por um moto jet ski que estava passeando pelo lago e encontrou um corpo boiando. Ele veio aqui no grupamento de busca e salvamento e nossos militares de pronto pegaram a nossa embarcação e foram até o local. Chegando lá, constatou-se que realmente era uma criança que já tinha vida a óbito e estava bem vestida, com chupeta. Não tinha nenhum sinal de violência, agora a causa da morte realmente só o IML. O menino usava uma calça de moletom amarela, uma camiseta regata com desenho de barco e uma chupeta azul, presa à roupa por uma fita e um bóton em formato de hipopótamo. São detalhes que podem facilitar a identificação. Ao que tudo indica, o bebê morreu por afogamento. Aparentemente, não existe nenhuma marca de violência no corpo da criança. As buscas continuam nesse momento porque os bombeiros acreditam na seguinte possibilidade. Uma criança de colo sempre está acompanhada de um adulto e, neste caso, mais alguém pode estar desaparecido. A gente trabalha em todas as portas, a gente vai até o limite, porque o corpo começa de 48 horas a 72 horas. Então a gente está superficialmente, nesse momento, procurando no lago o corpo. A polícia também considera a possibilidade de que o corpo tenha sido jogado na água. Outro detalhe é que, até o momento, ninguém teria registrado nada nas delegacias, nem hospitais, informando qualquer desaparecimento que tenha relação com o afogamento. Por enquanto, sobram dúvidas e muita tristeza ao ver um pequenino acabar como vítima, sabe Deus lá de quê?